Caro amigo locutor É duro ter que suportar a dor da saudade quando a gente ama Por isso te peço um favor, põe meu telefone no ar Preciso falar com alguém que nesse instante te ouve também Só o seu nome não vou revelar Meu grande amor me ouça agora São palavras lindas que saem do fundo do meu coração Um dia seremos felizes O amor verdadeiro vence a solidão Alguém que vive do seu lado não pode saber jamais O nosso segredo Te abraçar é tudo que eu quero Naquele mesmo lugar te espero Agora desligo meu amor, mil beijos pra você Não vou revelar seu nome Nem dizer o nome meu Pois quando ouvir esta voz Logo saberá que sou eu Peço desculpa Peço desculpa aos ouvintes Peço desculpa aos ouvintes Que estão com seu rádio ligado Compreendam o que estou passando 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 Compreendam o que estou passando